Ei! Autografe meu cartão também, por favor! Meninas, meninas, se acalmem! Tô atrás de todas essas outras garotas! Alex! Alex, aqui! Tô aqui no fundo! Oh, impossível! Espera um segundo. Eu sei que posso fazer algo. Vou desenhar uma mensagem na minha pele. Ele não vai ter como ignorar. Essa é a parte difícil. Tenho que fazer isso bem debaixo do meu queixo. E então a última parte bem na minha garganta. Alex! Alex! É a minha vez! Preste atenção em mim! Livre-se disso agora mesmo! Feito! Agora autografe o meu coração! Já chega! Ei, ei, ei! Olhem pra ela! Ei, Alex! Tenho uma mensagem pra você. Você consegue ler isso? Uau! Que criativo! Eu não acredito! Inacreditável! Acho que pra nós acabou. Tô caindo fora daqui. Eu não sei como você conseguiu escrever isso no seu próprio pescoço. Ai, meu Deus! Lá vem ela! Emily, sou sua maior fã! Adoro suas escolhas de moda. Você é simplesmente a melhor da escola. Sim, bem. Eu tenho um talento natural pra isso. Ei, todas! Qual é o papo aqui? Sai daqui! Todas elas fugiram de mim? Bem, acho que não pareço muito com ela. Talvez eu possa fazer alguma coisa. Que dia absolutamente terrível! O pior! E quero dizer, com certeza, ela tem dentes lindos e brilhantes. Que seja! Eu queria ter dentes assim também. Espere um segundo. Talvez tenha uma solução para o meu problema. Deixa eu ver o que tenho guardado na minha caixa de aparelhos dentários. Uh, tudo bem. Acho que tenho muito o que fazer com isso. Uh, olha esse fio dental diferente. Acho que posso muito bem começar com isso. Eu posso sentir a sujeira desaparecendo. Bleh! Eca! Ok, vamos ver o que mais posso usar daqui. Uh, é disso que eu tô falando. Deixa eu abrir essa caixa. Ok, eu tenho uma cartela inteira desses comprimidos. Vou tirar um para usar na minha boca. É hora de ter dentes mais limpos. Assim espero. Eu só tenho que mastigar esse comprimido. Aposto que estão todos roxos. Tudo bem. Agora que meus dentes estão revestidos de roxo, é hora de escovar. Esses comprimidos também devem ajudar a clarear os meus dentes. Agora vou experimentar essa escova especial. A seguir, um desses limpadores de dentes elétricos divertidos que fazem todo o trabalho pra você. Eu só tenho que sentar aqui pacientemente e esperar o clareamento acontecer. Tudo bem. Já deve ser tempo suficiente, eu acho. Sim, meus dentes estão muito mais limpos agora. Com certeza estão brilhando. Hum, eu posso fazer algo sobre isso. Ainda bem que eu gosto de manter uma folha dessas pequenas preciosidades por perto. Não é muito fácil de pegar. Vou usar uma pinça. Quem vai ter os dentes mais brilhantes agora? Sou eu! Sim, eu tenho os melhores dentes de toda a escola agora. Já está na hora de exibí-los. Eu só tenho que ser corajosa. Tcharam! O que vocês acham dos meus dentes novos e melhorados? Uau! Como seus dentes estão tão lindos e brilhantes! Todos! Estou aqui! O quê? Ellie! Você tem de longe os melhores dentes de toda a escola! Ai, meu Deus! Não posso deixar que me vejam assim! Estou bem hoje! Amo quando minha pele está bem macia. Vou preencher minhas sobrancelhas um pouco mais. Tem pelos fora do lugar? Não creio! Nem por cima do meu cadáver! Eu vou cuidar disso aqui agora! Malditos pelos! Saiam da minha frente! Oh! Eu fui longe demais! Ah! O que foi isso? Alguém está gritando? É melhor eu conferir. Parece uma emergência. Meu Deus, Emily! O que houve? O que aconteceu? Ellie! Sua sobrancelha sumiu! Ok! Está tudo bem! Respire fundo e se acalme! Você tem maquiagem suficiente aqui para que possamos consertar isso? Aqui! Pegue esse delineador de sobrancelha. É certo que vai ajudar. Tem certeza? O que quer dizer? Eu não tenho absolutamente nenhuma sobrancelha agora. Tudo que você tem que fazer é desenhar uma nova. Ok! Bem... Talvez eu comece aqui. É isso aí! Você está fazendo um ótimo trabalho até agora! Ou não? Ellie! Olha! Parece uma lagarta! De verdade! É tão perto e ainda tão longe! Bem, o que eu vou fazer? Não chore! Ainda não terminamos! Cadê minha ferramenta? Você estava sentada nela. Tudo bem! Isso vai resolver seu problema com certeza! Não creio! É uma forma para desenhar as sobrancelhas no rosto? Esse é o primeiro passo! Ok! Aqui está o stencil e aqui está o delineador. Uau! Você já está fazendo um ótimo trabalho! Ok! O que você acha? Está muito bom, não? E para agradecer por toda ajuda, me deixe desenhar sobrancelhas em você também! Mas, Emily, quero dizer, eu já tenho sobrancelhas! Eu sei que você tem, mas confia em mim! Vai ficar incrível! Tcharam! Agora eu sou um tigre! Ai, meu Deus! Isso é incrível! Você ficou tão fofa! E peluda! Ei, deixa eu colocar uma no meu ombro! Sim! Você tem que fazer isso! Ah, que dia! Perfeito para pegar um bronzeado! Não posso esquecer meu protetor! Hum... Este parece um bom lugar para pegar um solzinho! Uau, a Ellie está maravilhosa! Sim, eu escuto bastante isso! E que conveniente este sopro repentino de vento! Amei o seu estilo! Sente-se! Você pode usar este protetor! Oh, obrigada! Ninguém quer ficar igual uma lagosta! Ah, isso que é vida! Oh, olá! Oi, gato! O dia acabou de ficar bem melhor! Eu que o diga! Não consigo parar de olhar para ele! Uau! Você viu isso? Ah! Sabe quanto tempo levei para ficar linda desse jeito? Por que ele faria isso? Que barulheira é essa? Ah, Ellie! É melhor você achar um espelho! Oh, o que é isso? É a mais nova tecnologia para a conservação da maquiagem! Observe! Cuidado! Viu? Funciona perfeitamente! Uau! Tô impressionada! Tô ensopada! Mas pelo menos a maquiagem está ótima! E como está o seu rímel? Veja você mesma! Continua perfeita! Uau! Talvez eu possa fazer a minha! Eu só preciso da tampa desses lenços umedecidos! Uau! Olha pra esse lugar! Tô tão animada pra andar em todos os brinquedos! Bem, o que estamos esperando? A entrada é logo ali! Bora! Vamos lá! Uou! Devagar, amigo! No parque não é permitido entrar com comida ou bebida! Ah, isso é tão injusto! Uou! Ele parece enérgico! Veja as placas! Nada de comida! Oi, você! Oi! Você pode entrar, mas seu lanche não! Mas, por favor! Por favorzinho! Desculpe, regras são regras! Nós tivemos um probleminha com uma barra de chocolate na piscina! Achamos que fosse cocô! Tivemos que fechar tudo! Pode levar as suas coisas pra longe! Ah, não acredito que namorei com você! Não temos como entrar lá com esses lanches! Eu não vou jogar fora! Eu amo demais esses salgadinhos! Precisamos pensar em algo, mas o quê? O que você tá fazendo? Ele até que é bonitinho! Oh, oi, gatinha! Ah, minha nossa! Ele com certeza tá me paquerando! Ellie, foco! Isso é sério! Pegue isso aqui! O quê? Você está me trocando por ele? Shhh! Eu tive uma ideia! Primeiro preciso da parte de cima de um biquíni! Vou cortar alguns buracos no bojo! Depois preciso desse cadarço! Coloquei alguns ilhoses nos buracos! Depois trança o cadarço pelos furos! Mickey, rápido! Está frio! Vamos experimentar! Fique reta! Uh, isso ficou bom! Hora do próximo passo do plano! Uau! Um biquíni de aumento instantâneo! O que eu tô vendo? Espere! Você vai precisar disso! Boa ideia! Isso vai adicionar um contorno! Eu fico feliz que somos melhores amigas, Mickey! Se não, isso seria estranho! Ok, vamos misturar a maquiagem! Isso faz cócegas! Mas parece bom! Isso vai dar a impressão de... Ah, um bojo maior! Tá ficando bom! Vamos! Vá pegá-lo! Você consegue! Oi! Fico feliz em te ver! Ei! Eu gostei do seu colete salva-vidas! Obrigado! Minha mãe que comprou! Você pode entrar! Essa é minha garota! Agora é minha chance! Quer um salgadinho? Uau! Você é tão gentil! Quer dar uma volta depois? Vai, vai, vai! Ih! Desculpe! Vou lavar o meu cabelo! Tchau! Uau! Acabou de esquentar aqui! Ufa! Eu amo esse trabalho! Uau! Dá pra acreditar? Já tá na hora das fotos! Tô tão animada! Adoro ser fotografada! Espera, Emily! Por que você não tá comemorando também? Eu não tô me sentindo confiante com o meu visual! E se você simplesmente não usar os óculos? Bem, daí vou ficar completamente estrábica e horrível na foto! Todo mundo vai ficar incrível e eu vou parecer uma piada! Você viu isso, não? Todo mundo estava tão feliz, mas não eu! Hum! Bem, isso é mesmo um dilema! Lamento que você esteja se sentindo tão mal com tudo isso! Ei, espera um segundo! Acho que tenho uma ideia de como te ajudar! Aqui, vou te mostrar! Eu tenho uma caneta 3D na minha bolsa! Hehe! Não quero que você brinque com os meus óculos! Vamos, apenas confie em mim! Alguma vez te orientei errado? Aqui, tirei uma foto sua sem os óculos! Agora que já imprimi, podemos usar a caneta 3D! Viu? Estou desenhando cílios postiços pra você! Não podemos esquecer o outro olho, é claro! Cílios para o outro também! A foto facilitou para desenhá-los do tamanho certo! Uau! Você é muito boa em desenhar com essa caneta 3D! Pronto, acabei! Vou tirá-los da sua foto! Viu? Agora é só colocá-los no seu rosto! Aí está! Uau! Amei! Eles são rosa e grandes! Me sinto muito mais confiante com esses olhos agora! E posso até usar os meus óculos! Claro que sim! Beleza, vamos tirar as fotos! Oi! Por favor, procure registrar o meu lado bom se puder! Claro que sim! Tudo bem, próximo aluno, por favor! Estou aqui! E vou tirar os meus óculos também! Ai meu Deus! Seus cílios cor-de-rosa são incríveis! Essa foto vai ficar ótima! Obrigada! Eu também acho! Ei, parece que nosso álbum de fotos foi lançado hoje! Sim, eu fiquei muito bem! Ufa! Posso relaxar agora! Tô tão entediada! A escola é muito ruim! E aí? Uau! É o Matthew! Talvez a escola não seja tão ruim assim! Melhor eu passar um batom! E aí, Mickey? Ahem! Oi, Matthew! Uou! Como estão as coisas? Você está bonita! Ah, espere! Por que ele está falando com a Ellie? O que você disse? Nada! Desculpe por isso! Qual o problema dela? O Matthew nunca me dá esse tipo de atenção! Deve ter um jeito de mudar isso! Oh, acho que já sei! Eu só preciso dessa fita e do meu bastão de contorno! É hora de trabalhar! A gente devia dar uma volta um dia desses! Primeiro vou tirar os meus óculos! Depois preciso de um pedaço grande de fita! Coloco na minha boca! Depois pego o bastão de contorno! Esfrego por cima da fita! Preciso me certificar de cobrir tudo, desse jeito! Vou fazer o mesmo no outro lado! Agora coloco a fita nas bochechas! Pressiono suavemente pra ter certeza de que vai colar na minha pele! Assim está bom! Em seguida, retiro a fita com cuidado! Ela deixa uma linha de contorno! Preciso de uma esponja de maquiagem para a próxima parte! Vou batendo levemente sobre a maquiagem! Isso vai ajudar a misturar! Agora, preciso dar um jeito no meu cabelo! Acho que estou pronta! É hora do show! Oi, Matthew! O que você acha que está fazendo? O que é isso? Eu fico com isso! Então, estou experimentando um visual novo! Está funcionando! Eu gostei! Muito! Espere aí! É um monstro! O quê? Matthew, volte aqui! O que eu fiz de errado? Não entendo! Esse é um ótimo alongamento! Ai, foi demais! Por que isso dói tanto? Talvez eu não seja tão flexível! Acho que preciso me aquecer primeiro! Você pode falar mais baixo? Oh, oi, Ellie! Oh, o que você fez com o seu cabelo? Oh, ele está desarrumado? Obrigada por me avisar! Assim está melhor? Você precisa puxar pra trás! Era pra ser assim! Era pra ser um coque bem justo! Tipo este! Entendi! Não é tão difícil! Ai, isso machuca! Como estou? Ah, por que eu me importo? Você não quer que a professora veja isso? Hum, isso seria ruim! Ela odeia coque desarrumado! Uh, olha essa bagunça! Não! Tira essa tesoura de perto de mim! Está tudo soltando! Não! Isso definitivamente não está acontecendo! Você precisa me ajudar! Ok, veja isso! Você não precisa de uma escova! Só suas mãos! E um pouco de saliva! Tá de sacanagem comigo? Ok, vamos tentar de novo! Agora é só passar no cabelo! Isso parece bem fácil! Está funcionando? Oh! Ok, vamos tentar algo diferente! Use esse spray pra cabelo! Finalmente! Um jeito que não é nojento! Às vezes menos é mais! Para! Larga esse spray! Apenas pare! Não! Eu fiz algo errado! Eu não vou desistir! Pegue isso! Que bonitinho! Me sinto glamourosa! Você está ridícula! Não tem por que ser má! Espere! Tem alguém me ligando! Oh! É o David! Oi, querido! É tão bom ouvir a sua voz! Hã? De onde esses corações saíram? Me dá isso! Isso é tão estranho! Espere um minuto! Vou abrir assim! Hum, é texturizado! Acho que posso usar isso! Ele é o melhor! Eu sei como arrumar o seu cabelo, Mickey! Uh, eu gosto das suas ideias! Vai em frente! Vou passar o coração pelo seu cabelo! E usá-lo para manter no lugar! Vai ser como uma presilha de cabelo! Acho que é isso! Uau! Me sinto tão bem! Obrigada, Ellie! Amei esse visual! O que eu faria sem você? Vai dançar! Assim eu posso terminar meu aquecimento! Uau! Isso é profundo! Uau! Por que ela está demorando tanto? Obviamente ela não está levando isso a sério! Oi! Tô aqui! E pronta pra dançar! Amei o seu cabelo! Oh, isso! Eu só prendi ele! Aqui vai! Com certeza eu posso fazer isso! Espero que você goste! Hum! Continue! E vou copiar o seu cabelo! Me sinto tão viva! Hum! Essa equação de física é bem difícil de entender! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Tô ficando sem tempo! Cadê as minhas coisas? Tudo bem! Vamos lá! Tô finalmente pronta! O quê? Sem chance! Eu não vou sair agora! Tô estudando física! Tá brincando comigo? Vamos lá! Você não viu o panfleto? Olha, é bem aqui! Diz... Festa hoje à noite! Não! Mas por quê? Você tá falando sério? Olha o que eu tô vestindo! De jeito nenhum! Não posso ir assim! Ouça! Vem comigo! Tenho uma solução pra você! Pegue algo emprestado do meu guarda-roupa! Qualquer coisa! Sério! Você tem tantas opções! Vou provar isso! Sim, garota! Eu sei que vai ficar incrível! É incrível, hein? Porque não é assim que eu chamaria esse visual! Aqui! Experimente isso, então! Ah! Eu não acho que isso vai ficar melhor, pra ser honesta! Você pode ver praticamente todas as minhas roupas íntimas! Prefiro me vestir de palhaço! Oh! Você tem razão! Esse estilo não fica bem em você! Que tal um vestido vermelho, então? Com penas? Sério? Tudo bem! Acho que vou provar! Ok! Eu acho que esse pode ser a escolha certa! Eu fiquei incrível! Minha nossa! Eu me sinto muito bem nesse vestido também! Com penas e tudo mais! Garota, você está um arraso nessa roupa! Da cabeça aos pés! Tudo bem, então! Estou pronta pra ir pra festa! Não! Meu sapato trancou no vestido! Tropecei! Estou caindo! Emily, você está bem? Deixa eu te ajudar a levantar! Estou começando a pensar que este não é o vestido certo pra você, afinal... Prove isso! Talvez você esteja certa! Ok, vou me trocar! Uau! Eu simplesmente adorei! Com certeza não vou tropeçar nessa roupa! Sim! Acho que encontramos a roupa certa pra festa! Oh, droga! A manga está caindo do meu ombro! Poxa, se caiu agora! É certo que vai cair de novo depois! Ah! Já aconteceu de novo! Agora me sinto muito sem jeito com essa roupa também! Tem que haver algo que possamos fazer pra resolver esse problema! Preciso de uma solução de moda e rápido! Já sei o que fazer! Vou pegar o meu rolo de fita, é claro! Veja, é dupla face! Então vou colocar uma pequena tira no seu ombro! E agora só vou pressionar a manga na fita! Segurando firme no lugar! Não posso esquecer de fazer do outro lado também! A fita irá manter a manga no lugar! Uau! Que solução mais genial! E tá funcionando! Uau, Ellie! Essa festa vai ser incrível! Eu sabia que você ia gostar! Então vamos nos divertir! Com licença, vou pegar esse emprestado! É hora de dançar! Uuuh! Vai lá, Emily! Mostre todo seu swing! E não preciso me preocupar com minhas roupas enquanto danço! Uau, Emily! Não sabia que você dançava tão bem! Tô tão feliz que você decidiu vir comigo nessa festa! Eu também! Tô me divertindo muito! Mal posso esperar pela festa! Isso tá ficando bom! Ei, Mickey! O que acha? Vejo o que você fez! Você estragou minha maquiagem! Relaxa! Não é nada! Vai ficar tudo bem! Hum! Esse sanduíche é delicioso! Assim está melhor! Hora de fazer o outro lado! Ah, isso precisa de um pouco de pimenta! Vai ficar bem melhor! Hum! O quê? Isso está horrível! Só um pouco mais! Achim! Dá pra não fazer isso! Oh! Respire! Fique calma! Ainda posso arrumar isso! Hum! Tão gostoso! Eu vou de leve por cima! Eu podia comer isso o dia todo! Eu tô horrível! Vou limpar tudo! Mas o quê? Ah! Isso estava maravilhoso! Ah! Está muito ruim! Seja honesta! Está terrível! O que é isso? Eca! Que nojo! Você precisa usar fio dental! Pegue isso! Ah! O que você está fazendo? Fique parada! Ah! Você tirou! Isso é bem nojento! Espere! Isso me deu uma ideia! O que você está fazendo? Isso vai resolver meus problemas de maquiagem! Vou limpar o delineador, então seguro o cabo contra o meu rosto! Agora faço o contorno dele! Isso deixa o delineado perfeito! Uau! Isso está lindo! Vou fazer no outro olho! Isso simplifica tudo! Uau! Eu gostaria de ter pensado nisso antes! Como eu tô? Perfeita! Vem! Vamos! Vamos pôr pra quebrar! Deixa eu ver essas mãos! Olha esses passos! Uau, Mickey! Muito bem! Amei seus olhos! Inacreditável! Você precisa me ensinar como faz isso! Quero dizer... Não pode ser tão difícil! É só um batom! Apenas vá devagar e com calma! É como as pessoas fazem isso parecer tão fácil! Isso não tá indo bem! É inútil! Lábios perfeitos, como sempre! Uau! Ela parece tão bem! Acho que preciso de alguns conselhos! Olá, Gabi! Você tem uma coisinha no seu rosto! Pegue isso! Obrigada! Passar batom não é tão difícil! Veja isso! Pegue a sua cor favorita! Em seguida, desenhe uma linha reta no centro dos lábios! Agora bata os lábios! Tá brincando, né? Confie em mim! Admita! Você está impressionada! Uau! Isso é incrível! Me deseje sorte! Desenhe uma linha... E então bata os lábios! É isso! Isso é divertido! Uau! Funcionou! Bom trabalho! Tô muito orgulhosa desse desenho! Ficou adorável! Eu amei! E aí, nerds! Oi, Mandy! Ei, notaram algo diferente? Uau! É de verdade! Eu queria um pouco de tinta! Tem mais! Minha pele é uma tela! Você é tão descolada! Saiam! Vocês estão arruinando a minha reputação! Quem elas pensam que são? Por que o barulho? Eu gostaria de ser tão popular! Oh! É de partir o coração! Preciso ajudar Stacy! Isso pode servir! Remova a tampa de marcador! Em seguida, use uma faca para remover cuidadosamente parte da ponta! Feito isso, remova outros pedacinhos! Bem assim! Você quer fazer um coração apaixonado! Oh! Ficou perfeito! Mandy se acha tão superior! Talvez eu possa te ajudar! Quê? Acho que você precisa de tinta fresca! Do que ela tá falando? Espera aí! Entendi! Uau! Posso pressionar a caneta na minha pele! Parece tatuagem! Mas não é permanente! Parece bom! Uau! Adorei suas tatuas! Mas eu também tenho tatuagens! Sim! Consegui! Quero dizer, disfarça! Psst! Vem aqui! Rápido! Olha isso! É o nosso pequeno segredo! Shhh! Ah! Que ótimo sono! Acorda, acorda! Hora de me vestir! Bom! Mas não o suficiente! Esse ficou bem melhor! É melhor fazer o meu cabelo! Não tá bom! Ah! Combina comigo! Algo tá faltando! Já sei! Algumas joias! Toda garota precisa de um pouco de brilho na vida! É tão bonito! E vai ficar perfeito com a minha roupa! Ainda me lembro do dia em que Alex me deu! Foi tão romântico! Ele é demais! E tem um grande valor pra mim! Ok! Acho que tô pronta! Preciso ir! É o Alex? Ele tá com outra garota! O que ele tá falando? Foi o filme mais engraçado de todos! Ou quase esqueci! Eu tenho algo pra você! Feche os olhos! Ah! Eu amo surpresas! Para surpreender seu amor, você precisa de uma tigela com resina epóxi! A seguir, adicione um pouco de glitter! Mexa a resina até que o glitter esteja totalmente espalhado! Agora, pegue um molde de coração e despeje a resina epóxi! Encha o molde completamente e espere secar! Depois que a resina endurecer, retire o coração do molde! Agora, fixe uma corrente! Só falta surpreender quem vai ganhar essa belezinha! Ok! Pode abrir! Uau! É pra mim? Não, não! Me permita! Aham! Com licença! Mas eu pensei que eu era a namorada dele! Já chega! Como você pode? Ah! Esse colar parece o meu! Pode ficar com isso! Oh! Olá! Acho que a Cheryl tá solteira! Oi, Cheryl! Algumas meninas se arrumam rapidinho! Nada disso funciona! Ah! O que tá rolando, amiga? Skye? Não tenho nada pra vestir! Mas estamos atrasadas! Vamos! Peraí! Só vou dar um jeito no meu rosto! Ok! O que bagunça é essa? O que bagunça é essa? Minha maquiagem! Está destruída! Qual é o drama dessa vez, amiga? Minha maquiagem está destruída! É tudo culpa dele! Ele me deixa louca! Não pira, tá? Vamos dar um jeito! Calma! Nem sei se dá pra consertar! Mas talvez possamos trabalhar com estes três! Vamos lá! Vamos lá! Fique quietinha! Não vai doer! Prometo! Um olho esfumado saindo agora! Perfeito! Só preciso misturar um pouco! E modelar estes cílios, claro! Agora vamos dar um toque final com o rímel! Ficou lindo! E precisamos de lábios alegres pra dar uma equilibrada! Faça um biquinho! Esse tom de rosa é maravilhoso! Pressione! Pronta pra ver o resultado final? Acho que você vai adorar! Uau! Eu não acredito que você usou sombra pra olhos! Uau! Eu tô gata! Ah, oi! Eu não tinha te visto aí! Ah, uau! Isso sempre acontece! Oh, cara! Minha nossa! Eu tô tonto! Ah! Ah! O pé grande! Preciso sair daqui! Ai! Você esqueceu seus óculos! Meninas, olhem isso! Sem chance! Essas meias de pegadinha valeram mesmo a pena! Como eu disse, eu fico bem de qualquer jeito! É aniversário da mamãe! Vou pintar um quadro pra ela! Vai ficar tão bonito! Um pouco de verde para as folhas... Hum... Não tá indo tão bem! Tá meio arruinado! Talvez a Mandy me ajude! Mandy! Mandy! Lá, 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 lá! Sentada no vaso! Oh, sim! Mandy, abra! Bá, 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 bá! Você precisa me ajudar! Minha pintura tá arruinada! Tão relaxante! Tão relaxante! Por favor! Por favorzinho! Ah, é bom demais! Me deixe em paz! Oh, espera! Posso arrombar a fechadura com meu grampo! Já vi isso nos filmes! Não posso esquecer o hidratante! Consegui! Não acredito que funcionou! Mandy! Mandy! O que você tá fazendo aqui? Tô tentando pintar e tá totalmente arruinado! Você tem que me ajudar! Esse cotonete tá indo fundo! Uau, me sinto melhor! Isso me dá uma ideia! Bora! Vamos precisar de mais cotonetes! Vamos uni-los! Agora é só prender com o elástico! E você pode pintar! Como? Mergulhe os cotonetes na tinta verde! Em seguida, pressione-os no papel! Crie um efeito de folhas! Uau! Posso tentar? É tão fácil! Ah! Eu tenho uma ideia! Preciso de um único cotonete! Vai ficar ótimo! Vou fazer uns pontinhos com a tinta amarela! Ah! Tá ficando legal! Não se esqueça disso! É uma colmeia de abelhas, certo? Isso deve resolver! Toda colmeia precisa de abelhas! Toda colmeia precisa de abelhas! Como ficou? Perfeita! Finalmente! Mamãe chegou! Adorei nosso passeio! As flores são lindas! Oi, mãe! Feliz aniversário! Espere! É o aniversário da mamãe? Nada de pânico! Ah! Peraí! Pintamos! Pintamos! Ah, meninas! É maravilhoso! Elas são tão talentosas! Um dia eu fui jovem e bonita! Por que eu tive que envelhecer? Eu era tão popular! Agora eu só tricoto e converso com meu gato! Oi, vovó! Oi, querida! Sente aqui! Que há de errado! Por que a senhora tá chorando? Ah, é bobagem! Me conta! É uma história de romance e corações partidos! Posso te comparar com um lindo dia de verão! Assim como você, minha querida! Tenho tanta sorte de ter você na minha vida! Uau! Quem é ela? Que flores perfumadas! Que fofinha! Eu estou bem aqui! Eu posso te ouvir, sabia? Eu estava admirando as flores! Sério? Ah, vovó! Eu sinto muito! Eu não posso competir com ela! Ficarei sozinha pra sempre! Ah! Era o seu gato? Estou velha e enrugada! Nunca vou conseguir que Alex preste atenção em mim! Mas isso é um problema! Ah, eu tenho uma ideia! Eu tenho uma máscara facial que você pode testar! Pode ajudar! Parece que estou prestes a roubar um banco! Mas se eu conseguir reconquistar o Alex, vale a pena! Use-a quando for dormir! Boa noite, vovó! Cadê aquele espelho? Espero que tenha funcionado! Minha pele! Não tenho mais rugas! Pareço jovem novamente! Sem pele flácida! Incrível! Mal posso esperar até que o Alex me veja! É melhor eu me preparar! Oh! É uma boa xícara de café! Oh! Aí está ele! Você vai conseguir! Iohó! Aham! Por aqui! Ioh! Mandy! Você está linda! Ah, para! Oh! Quem é aquele jovem? Uou! Olá! Ei! Ela é minha namorada! Toda mulher gosta de brilho! Principalmente quando ele está no rosto! Não é mágico? Segura a ansiedade! Vamos ensinar tudinho! Decoração de festa? Check! Este lugar está começando a ficar alegre! Uh! Toda festa que se preze precisa de balões! Sim? O que você está fazendo? Unhas molhadas! Alô! Tinha que ser agora? Ah! Ei! Eu estou usando isso! Oh! Espero que seja feliz! Agora minhas unhas estão destruídas! Oh! Que peninha! Na verdade é bom! Bem! Quase! Que coisa horrenda! Vou cortar! Vou começar! Não vai doer na dica de nada! Uou! Isso! Quase pronto! Vai com tudo! Isso é cansativo! Ficaram incríveis! Uou! Tive uma ideia! Está vendo este balão? Coloque um pouco de esmalte branco nele! Depois aperte a ponta da unha no esmalte! Faça o mesmo com todas as unhas! Perfeito! Assim que tiver terminado é só passar uma base! Veja como minha francesinha ficou perfeita! Prontinho! Viu só? Uou! Isso que eu chamo de trabalho em equipe! Ficaram lindas! Os convidados! Se esconda! Ai, caramba! Bota um lixo! Quê? Esse penteado é fantástico! Será que consigo fazer cachos assim? Só tem uma forma de descobrir! Vamos tentar! Só uma mecha por vez, né? Não é tão difícil! Mas quanto tempo vou ter que esperar? Ok! Ainda estou segurando! Isso! E aí, amiga! O que você está fazendo? Passando alguma coisa? O seu computador está travado! Eu sei! Relaxa! O seu cabelo! Eu sei o que estou fazendo, tá? O quê? O vídeo está travado! Que cheiro forte de queimado! É! Como eu suspeitava! Vai crescer de novo! Não se preocupe! O que é isso? Ai, a vovó! Oi, vó! Que monte de meias é esse no seu cabelo? É pra fazer cachos! Sem calor? Eu só preciso de uma meia velha! Vejam só, meninas! Como ninguém me ensinou isso? Bizarro! Esperem até ver o resultado! Legal! Tchau, vó! Te amo! Bem, acho que vale a pena testar esse truque! Onde você está indo? Vamos testar o truque antigo da vovó! Ok! Mas não puxa meu cabelo, tá? Sem calor, sem risco de queimar, baby! Vamos enrolar até o topo! Depois é só amarrar a meia dando um nó! E pronto! Use quantas meias quiser! Isso é meio estranho! E agora é só esperar, né? Já amanheceu! Hora de ver se deu certo! Ok, tô pronta! Isso vai ser épico! Até agora parece ter dado certo! Uou! Olá, cachos! Esse truque vale ouro! Não acredito! A vovó tinha razão! Ficaram perfeitos! Olha! A minha avó! E aí? Experimentaram o meu truque? É você mesmo, vó! Desde quando você pintou o cabelo? O cabelo dela tá mais legal que o meu! Que história louca, né? Isso me lembra que... Iupi! Kevin tá me convidando pra uma festa! Você tem que ir! Eu queria que o Kevin me convidasse pra uma festa! Eu adoraria dançar nesses braços! Posso ir também? Não, desse jeito! Eu não tenho maquiagem! Eu te ajudo, Ava! Digamos que eu tenho maquiagem de sobra! É hora de uma transformação! É? Ok! Mas eu tenho algumas aqui, viu? Tcharam! Oh! Aqui está meu pincel! Legal, não? Ah! Interessante! Eu gosto de usar lápis! O contorno transforma meu rosto! Mesmo que pareça um pouco estranho no começo! Na testa também! Agora com um tom mais claro! Essa parte é fundamental! Parece uma pintura facial, certo? E agora preciso espalhar! Viu? Olha só! Olha só! Viu? Fabulosa! Vamos? Eu acho que sim!